Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui para a Ráginha, mais uma parte da história de Ritinha Eu espero muito que você esteja gostando, antes de começar, me segue no Instagram, se inscreve no canal se ainda não é inscrito Ative o sininho de notificações para ficar ligado por todos os vídeos Gente, curta o vídeo, por favor, ajuda muito, pelo menos curta o vídeo, né? Não preciso comentar, comenta se quiser, que eu sempre tô lendo os comentários de vocês Também gosto de comentar, mas o curto e o vídeo é importante pra ajudar E é isso, e pra eu postar mais legenda pra vocês também, e é isso que vamos pro vídeo Eu juro por tudo que é mais sagrado desse Não precisa jurar, não precisa jurar, para Eu entendi muito bem o que eles me disseram O que que o senhor entendeu? Que eu tô de namoro com o Zeca? Como é que mais pode ser? Pra você ficar mandando, telefonando, ligando pra um homem que não é teu marido Vixe Maria, falou lealdade em pessoa, porque eu assisti ficar uma mulher várias vezes e não tava nem aí, né? Mandando fotos do seu filho pra um homem que não é teu marido Pra mostrar pra dona Nazaré Ah, se fosse por isso, só me mostraram Não Mas você tem ideia do transtorno que você causou pra todo mundo com essa história? Eu não quis fazer mal pra ninguém, não? A Penel estava com foco na periquita, queria se divertir O que tem mais nisso? Eu não sou uma pessoa má, não O senhor sabe que eu tenho coração bom Mas é irresponsável E a irresponsabilidade também causa estrago Mano Bora lá na... Já saiu? Saiu agora e nem mesmo Vou bem ligar pra Zeca pra saber o que foi que ele falou pro seu Eugênio Vigia a porta Mas ela não cansa mesmo, que é bagaceira Que é bagaceira Zeca? Eita, tô de novo me atentando E o que foi que tu falaste pro seu Eugênio? Falei que não é o cara te atentando atrás de ti, não Por mim, ti, não quero te ver nem coberta de ouro Homem, coberta de centavos, tu quer ver ela Imagina de ouro Aí é que quer, viu? Tu falaste pra ele que eu fico andando atrás de ti? Falei? Ego? E não é, não? O que é isso? O que é isso? O que é esse cara que tá te ameaçando? Foi eu que chamei ele, né? Foi ele que me chamou Eita, bichinho imundo, essa vergonha, viu? Colocando a culpa pro outro Aí ela quer uma desgraça, viu? É isso que ela quer Virou pra mim e falou que ele vai falar pra todo mundo que eu tô querendo ele Que é pra eu me lascar Que eu sou dele Eu liguei pra ele, foi ele que me ligou Tô uma raiva desse povo, coloca logo arma pelo meio, sabe? Não tem mão não, infeliz Mão serve pra quê? Pra brigar, né? Sobre isso Serve pra outras coisas também Onde é que tu vais? Vou me acertar com ele Eu quero ver ele falar na minha cara Que tá tendo um caso contigo Que andou te beijando Então ele vai ter que falar pra mim? É isso que ele vai ter que fazer Onde está a cara de brinque? Tu se acha? Que eu sou o dono da cocada preta Acabo com ele, Ritinha Ele falou se da boca pra fora, fui Ele falou se da boca pra fora Acho que ele me lascou a si mesmo Pelo amor É uma senhora, mas agora é Agora chama pro Nossa Senhora do Nazaré Não ali até mais não Já é tarde O tanto que eu te avisei Pra parar de ficar entrando na página do Zeca Pra parar de mandar foto de Rosine pro Zeca Eu queria que ele visse um menino É filho dele É filho dele Ele virou pra mim e falou aqui Ele vai falar pra todo mundo que eu tô querendo ele Que é pra eu me lascar Não te falaram não Falaram o quê? Zeca Tomou um tiro, mano Isso eu nunca ia dar Isso é demais, entendeu? Era pra ela ter levado também Entendeu? Não tem pena não O que tu estás falando, Mário? Foi ruim Porque a polícia Mateu aqui atrás dele Zeca morreu? Não sei Onde é que levaram o Zeca, Mário? Eu quero ver Zeca Também não sou a mim Me dizer Você tá satisfeita? Essa doida já tá aí Fazendo o quê, pelo amor de Deus? Essa tripa seca Tá satisfeita Tá satisfeita? Com o quê? Você acabou Com a vida de duas Pessoas Duas que tá satisfeita Eu? Eu? Eu tô satisfeita Eu não tenho porquê Eu não sou você Coitado de Ruizinho Deixei ter essas pessoas Não deixou dormir Não pode ter um minuto de paz Deve me contar Porque tá aqui triputiando Em cima da gente Por isso Tá satisfeita Rui vai ser preso Rui vai ficar anos na cadeia E essa Silvia já tá preocupada com Rui Porque ele colocou um chifre nela E ela queria se vingar em tudo Da família A culpa é sua Você acabou Com a vida dele Acabou Cobra Nunca aceitou que ele não te quis Fez exame no meu filho Pra poder me entregar Com meu marido Eu vi o que eu vi Eu vi o que eu vi Você é uma aproveitadora Tem negócio de aproveitador não Minha filha É diferente A gente sabe luxar Luxar é diferente Você deu o golpe da barriga no Rui Você sempre soube Que esse filho não é Olha Eu sei quem você é Eu sei Eu sempre soube Quem você é Eu sempre soube Sua falsa Que é tudo que eu tenho Você só quer um recendo aqui Essa falsa Tá dizendo que é Ficou bem bem de Rui Tá atirada em Rui Mas nisso aí Ela tá coberta de razão Foi por causa da sua mesmo É Quem manda assim Ficar com um e com o outro Querer um e outro Pelo mesmo tempo Né Você só quer o seu É o Rui que me disse Eu não falei nada disso O meu filho Atirou Numa pessoa O Zeca é aquele seu noivo O que que você fez com o meu filho Ela não fez nada minha filha O seu filho que fez com o outro Né Sai da minha casa Sai da minha casa Sai daqui Eu nunca mais quero olhar pra você Sai daqui Eita que a sócia light Perda a elegância viu Tá aparecendo uma voz embaixo Chora Meu Deus Quem é Já vai Lindo Ritinha Dona Aurora A mãe de Ritinha tem uma casa Ela vai se abrigar na casa dos outros Isso é feio O povo não gosta não E dá abrigo Dona Aurora Você não avisou nem pro teu marido Que você tá aqui Não avisei não Falaram pra ele que eu saí lá da casa dele Vou falar pra quê Dona Aurora? Pra ele ficar ó Azucrinando no meu ouvido Pra eu voltar Já sei pra onde é que levaram o Zeca Que eu vou lá falar com ele Bora Tchau Tchau Dona Aurora Tchau Gente é toda doida É minha filha Agora sua cara vai se transformar num manicômio Mas não fala mal não Sua filha também é meia doida da cabeça Na verdade é completa Foi ele Eu sei Meu pai veio aqui A enfermeira falou que ele veio aqui mesmo Ele não queria te matar não Queria mandar logo pros infernos né Queria não Mas eu tô aqui A polícia vai Sim E quem é a moça? Rita Rita Garcia Algum parentesco com o Rui Garcia? Sou casada com ele Casada com o Rui Garcia? O que atirou nele? Não O que deu pra ele O homem das perguntas de beijo não ouviu Tá moco Só pode Ele não quer te fazer isso não Existe uma relação de amizade entre os dois Não Eu ia me casar com o Zeca Entendeu? Pera aí Quando você estoura pra mim direitinho Descobrinhas por favor Recompanha Vamos pra delegacinha Vamos conversar lá tá Vixe Maria Logo pra delegacinha Gente eu não tô lembrado não Rita é presa Eu acho que ela é presa alguma vez Oi Zu Aqui é o lugar dele Pera aí Você roubou o Ruizinho tia Pronto Agora você tá na sua casa Você tem noção do que você fez? Porra de Deus A polícia pode chegar aí com a Ritinha Deixa ela chamar a polícia Vamos ver quem é que a polícia leva Que bicho você é vergonha viu Já dei ordem pro porteiro Aqui não entra Nem ela nem ninguém dela Levaram meu menino Como assim meu Deus? Calma Ritinha Ela deve ter levado o menino na pracinha aqui do lado Eu fui lá Não tá lá Eu vou pegar ele de volta Mãe Eu vou até agora Meu filho tá lá Lá dentro é o meu filho Desculpa são ordens Pô mãe manda ela enfiar a ordem dela no rabo dela Entendeu? Porque mãe que é mãe Entendeu? Ela que teve o filho Nós vimos o sacrifício Que essa mulher teve pra ter esse filho Que ordem de... Tu viste que tu conseguiste Tu viste Ela já fez um estrago suficiente na nossa vida O Ruizinho ela não leva não Ah mamãe que também não vai ser fácil assim Ela é mãe Você não vai poder impedir da Ritinha ver o Ruizinho Posso e vou Me aguarde Tu pô nada Tava cerca dos infernos Tu não tem poder de nada não Só que é rico Meu Deus Calma Ritinha Vocês ainda vão se entender Não vou entender com a dona Joyce não Não vou entender não Ela quer ter filho? Bateu dela Só por causa daquela rapariga do marido dela pegou barriga? Agora quer pegar o Ruizinho Não pega não Fale pra ela Que nós vamos no juiz Contar isso tudo que ela tá fazendo Mesmo é de novo Mas menino Pelo menos uma vez no ano Falando alguma coisa que preste É Pera aí Mas o juiz já tá resolvendo a guarda Que guarda? Tá vendo o quê? Rui pediu a guarda do Ruizinho Vocês não estavam sabendo Agora eu choro E vamos depois do enterro, né? Meu Deus Tu vai ver se dentro naquela casa e põe ele de volta Pega a formazinha Porque ele é pai Ele tem os direitos dele Que pai? Tem pai, ele é do menino Cala Ele é que a velha quer continuar com a mentira A velhinha cê é vergonha, né? Gosta de um dinheiro Não tu quer se entornar mais o caldo pra cima de ti? Toma um chacalpante que eu tô com os nervos da flor da velha Não é pai mesmo E eu provo que não é Pois é, nunca foi, né? E quer ser dono do mundo Se acha demais E ia tendo um filho Mas é tão sem qualidade os procedimentos materiais dele Que perdeu Como é que cê entrou aqui? Vem buscar meu filho E não tem quem me empate É isso, meus amores Vamos ficar por aqui, ó Minha camisa já tá aparecendo Então aparece Marca não sei de que Não sei nem que nome é isso Deixa eu ver se eu sei Bra Brocolin Lince logo de abeis Bem inglês Não sei nem Em português eu sei direito Mas é isso Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse like Gente, tô postando uns vídeos pequenos Mas tá bom, né? Que eu tô postando 4 dias 4 da hora Tô fazendo o possível e o impossível Pra postar todo dia Entendeu? E postar frequentemente pra vocês É isso Deu seu like Inscreve no canal Me segue no Instagram E até o próximo vídeo Beijão